O meu nome é Ricardo Campos, sou docente do Instituto Politécnico do Mário e investigador do Inestec. Temos aqui também o Ariam Pasquali na audiência, que também é investigador do Inestec no Porto, e faz parte também da nossa equipa, o Vítor Mangaravit, na altura também era investigador do Inestec, o Olímpio Jorge, também do Inestec e docente também na Universidade do Porto, e o Adam, que é um colega nosso da Universidade de Quioto. E agora já sabem, depois do Daniel ter dito, quanto é que a gente ganhou no prémio, portanto os prémios mantêm-se, não houve aumento, portanto continua a ser exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de começar por agradecer ao Daniel este gentil convite. É a terceira vez que eu, no espaço do mês, vejo uma apresentação do Daniel, e o Daniel consegue-me sempre surpreender pelo Positiva, e agora ficámos a saber que ele e a equipa dele valem mais do que todo o nosso PIP de Portugal, o que é verdadeiramente espetacular. O nosso projeto chama-se Conta-me Histórias, poderia ter tido outro nome qualquer, nós tivemos aí um nome engraçado também, era Tintim por Tintim, que é o que nós tentamos contar, contar histórias Tintim por Tintim. O Conta-me Histórias na altura surgiu este nome, em função também de fazermos uma homenagem aos estudos e pontapés, tem uma música muito famosa com este nome. E eu aqui há uns anos vi uma apresentação muito interessante, aqui há uns anos não, aqui há um ano, vi uma apresentação muito interessante do Daniel, que ele contava a própria história dele, recorrendo, todo o seu currículo, recorrendo às páginas do Arquivo PT. O Daniel começou a contar a história em 1900 e qualquer coisa, eu entrei na Universidade de Lisboa e, portanto, ele mostrava a página web da Universidade de Lisboa. E eu hoje vou fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com imagens. E vocês no final vão perceber porque é que eu vou fazer isto também com imagens, está um bocado também relacionado com o trabalho que a equipa do Daniel tem feito aqui. Portanto, não vou usar o Arquivo PT para fazer isso, mas vou contar a história de como é que surgiu o Conta-me Histórias. E quando nos perguntam quando é que o Conta-me Histórias surgiu e foi desenvolvido num espaço de dois meses, porque nós sabemos do concurso em fevereiro de 2018, e a data mantém-se, 4 de maio a entrega, portanto, sensivelmente, dois meses, a nossa resposta é não, tem anos de desenvolvimento. Uma coisa destas, de facto, não se faz em pouco tempo. E eu, recorrendo assim um pouco na história, eu lembro-me que talvez o ponto mais importante de desenvolvimento na altura foi quando eu defendi o meu doutoramento. Na altura, a defesa do doutoramento levou-me depois a concorrer a um prémio, que na altura ganhei o prémio da Fraunhofer. E a 23 de 11 de 2015 eu tenho aqui o meu primeiro mail, que é o mail mais importante da altura, onde eu mando um mail para o meu orientador, exatamente com uma situação que era... Eu tinha ficado, durante a minha defesa do doutoramento, com uma situação que era... Alguém me tinha feito uma pergunta sobre o extrator de palavras relevante que eu usava no meu doutoramento. E era a única coisa que eu não tinha desenvolvido. Basicamente, a gente designava aquilo como uma black box. Eu não sabia como é que aquilo funcionava por dentro. Não era meu. E eu não gosto de ter coisas no meu software que não conheço. Então eu mando um mail ao meu orientador a dizer-lhe estou com vontade de desenvolver um extrator de palavras relevante. E vão perceber porque é que o extrator de palavras relevante é tão importante assim para o Conta-me Histórias. E então o mail que eu envio ao meu orientador, a parte mais interessante é eu dizer aqui isto não está fácil e vamos ver. Provavelmente isto não vai dar em nada. Em 2015. Mas três anos depois deu efetivamente em alguma coisa. Mas a investigação é assim. Também é feita de dúvidas e de eventuais receios. Uns mesinos depois, surge um projeto que nós tínhamos nos candidatado no Ineste Tech, liderado pela Paula Viena. Esse projeto é o For Ice e tinha exatamente a ver com soluções que se deveriam desenvolver para os mídias. Como todos nós sabemos, estamos a atrasar uma fase muito complicada a esse nível. E os projetos têm uma coisa boa. Têm financiamento, como o Daniel já aqui referiu durante a sua apresentação. Este site ainda se mantém, apesar do projeto já ter terminado. e esse projeto permitiu-nos lançar uma bolsa e nessa bolsa foi selecionado o Vítor, que faz parte então da equipa, como eu lhes disse. E este é o mail que efetivamente documenta quando é que o Vítor veio para Portugal para trabalhar connosco no desenvolvimento do IEIC. Continuámos. E durante este tempo, o Vítor pegou em software que eu inicialmente tinha desenvolvido e deu-lhe um acrescente e um feedback bastante interessante que transformou... O software que tinha desenvolvido estava em C-Sharp, ele transformou aquilo em Python, que é uma outra linguagem de programação, e deu um feedback muito valioso na questão da avaliação do software. O software chama-se IEIC, Yet Another Keyword Extractor. Isto porquê? Porque existem no mundo já muitos extractores de palavras relevantes. E este era apenas mais um. Mas foi um que se veio a revelar comportar-se bastante bem comparativamente àquilo que já existe no mercado. Então passado um tempo, vai fazer no sábado, vai fazer neste sábado um ano, nós tínhamos terminado praticamente o projeto de desenvolvimento do IEIC e fomos festejar. E tivemos toda a noite a festejar. Ui! Acho que avancei aqui demais. Ok. E depois de termos festejado, tivemos a jogar Manopólio, além daquele café no Porto, era feriado, tivemos a trabalhar, fomos festejar, assim, o trabalho está concluído. Chegámos ao carro e eu tinha sofrido um assalto. O problema não era o carro. O problema é que o Vítor tinha-me dito assim, antes de irmos para o restaurante, Ricardo, posso deixar o meu portátil na mala do carro? Sim, podes, podes. Eu tinha vindo de Singapura na semana anterior, país super pacífico, muito calmo, e disse-lhe, podes, podes. E ele deixou o portátil dele no meu carro. E quando chegámos lá, o portátil tinha-me levado. E o problema não era tanto o portátil. O problema é que o Vítor não fazia backups do que andávamos a fazer há três meses. Regra número um, façam efetivamente backups da informação que vocês produzem. Não foi por mal que ele não fez, mas a verdade é que ele não fazia backups porque nós andávamos a trabalhar com dados gigantescos. Mas foi um erro. E um erro que nos custou algum tempo. Ainda por cima, ficámos com um prejuízo. Eu fiquei com um prejuízo no carro. E foi nessa altura que surgiu um mail do Daniel a dizer há um concurso que nós vamos lançar. Ele tem aqueles mails que vocês também vão receber aí. Manda aqueles mails genéricos. E eu achei interessante a possibilidade não de ganhar os 10 mil euros, mas sim a possibilidade de aplicarmos o IEIC, o extrator de palavras relevantes, aplicarmos-no ao arquivo com alguma ideia que fosse efetivamente valiosa. Então, no dia que o Daniel mandou o mail, eu mandei este e-mail para a equipa de investigação, para o Olípio, que era o meu supervisor, para o Ariane, que está aqui na audiência, e para o Vítor, que já trabalhava então connosco. e eu dizia aqui, uma boa oportunidade para fazermos uso do IEIC, dizia aqui uma coisa que há algumas análises interessantes que se poderiam fazer à partida, nomeadamente sobre personalidades políticas. Portanto, fazendo uso da API do arquivo PT. Como o Daniel já disse bem, nós somos informáticos, desenvolvemos efetivamente uma aplicação informática, mas a segunda equipa que ficou na segunda posição não tem nada a ver com informática, são psicólogos. Simplesmente usaram os dados que existiam no arquivo, que como vocês sabem, são dados bastante valiosos. Nesse mesmo dia, o Vítor respondeu ao meu e-mail no dia 8 e mandou um e-mail muito entusiasmado a dizer que a ideia era interessante e diz logo aqui uma coisa muito engraçada, ele tinha estado a almoçar com o Olípio, tinha já comentado então isso com ele e falou logo aqui numa coisa engraçada que é, podemos usar janela temporal, que é efetivamente aquilo que depois mais tarde veio a acontecer. Continuou isto no dia 8, o Daniel não sabe o que provoca este tipo de defeito na sociedade. No dia 21, o Arien mandou um e-mail a dizer isto é espetacular, mas eu não estou com tempo. O Arien é uma das pessoas mais valiosas que eu conheço, das pessoas com quem eu mais gosto de trabalhar, um investigador excepcional, só que ele é muito requisitado, ele tem muito trabalho. É de facto uma pessoa verdadeiramente excepcional e foi um acrescente, um input verdadeiramente fantástico neste projeto. E agora vão perceber de onde é que aparece o nosso amigo, que não é japonês, mas trabalha no Japão, o Adam, o Adam entretanto, manda aqui um e-mail, chegou tão longe quanto ao Japão, esta call do Daniel a dizer se ele já conhecia isto. E entretanto falei com ele e disse-lhe ok, nós estamos efetivamente a trabalhar nisto, queres juntar-te à equipa? E uns meses depois, no dia 29 do 3, o IEIC, que no início, em 2015, dizia-se que provavelmente não nos vai levar a nada, recebeu um prémio internacional. Então a gente fez uma conferência que é uma das conferências mais importantes na nossa área e que já vai na 40ª edição. Eles consideraram o trabalho efetivamente valioso, então recebemos um prémio nesse trabalho como Best Short Paper. E nessa altura eu telefono ao Ariane nessa precisa noite a dizer-lhe Ariane, a gente precisa mesmo de ti na nossa equipa porque precisamos de fazer umas coisas bastante engraçadas para o Conta-me Histórias. Temos alguns meses, um mês e pouco para fazermos o Conta-me Histórias e tu eras mesmo muito importante. E o Ariane disse-me ah, tens que vir aqui ao Porto, tens que arranjar tempo para falarmos. E uns diazinhos depois nós fomos ao Porto e vão começar a observar aqui uma predominância bastante grande que é o facto de haver sempre muitos jantares. Que é uma coisa boa da investigação, conhecer pessoas interessantes, viajar, trabalhar bastante, mas também alguns jantares. Uns dias depois eu estava no Porto e começámos a falar do desenvolvimento do Conta-me Histórias. Portanto, factualmente, se perguntarem assim, o Conta-me Histórias demorou muito tempo a desenvolver? Sim, menos de um mês. Dia 12 do 4 até à entrega que foi 4 do 5 foi muito rápido mesmo. Mas, provavelmente, as sementes já estavam em 2013. E provavelmente o Conta-me Histórias que conhecemos e que entregámos neste dia aqui, daqui a 11 anos estaremos a falar dele e será completamente diferente. O Ariane está em vias de ir para o estrangeiro, eventualmente, levar o Conta-me Histórias com ele e torná-lo um produto que pode vir a ser dele e que pode ser diferente daquilo que é hoje. O Daniel, há bocado, falou de uma coisa muito interessante sobre o observador que é as datas. E aquela data que não se vê aqui marca uma situação bastante interessante que é nós entregámos o projeto 3 minutos antes da deadline. Está lá marcado. 3 minutos antes. Tivemos em riscos de não ganhar 10 mil euros e em riscos de hoje não estar aqui. O que poderia não ser muito mau para vocês, mas, efetivamente, poderia ser mau para mim. E o resto da história eu conto de forma relativamente bastante rápida. No dia 7, nós vínhamos fazer a apresentação do trabalho aqui. Portanto, tivemos a preparar a apresentação do Conta-me Histórias. Isto é mais um jantar antes de nos deslocarmos para Lisboa, sempre jantares. E no dia 7, nesta casa, nós apresentámos então o Conta-me Histórias. Vem parte da equipa, não vem toda. Faltava aqui o Alípio e o Ádame. E, entretanto, passaram os dias, nós fomos embora, ficámos com a sensação que tinha corrido bastante bem. A nossa expectativa na altura era podermos ficar entre os 3 primeiros lugares. Mas, nitidamente, tínhamos a sensação que o trabalho tinha valor e que a apresentação tinha corrido bastante bem. E no dia 11, vocês já sabiam quanto é que ganhámos, agora ficaram a saber a minha idade. No dia 11, eu fazia 41 anos. O meu nome é Ricardo Campos. Há uns anos passei numa cidade chamada Campos. O sinal, obviamente, é alterado. Não há limites de velocidade de 40. O Daniel telefona-me e diz-me assim, parabéns. E eu, obrigado, Daniel. Não sabia que sabias que eu fazia anos. E eu, não, não, não. Parabéns porque vocês ganharam o prémio Arquivo PT 2018. E eu, a sério? Espetacular. Não sabia. Portanto, eu nunca me vou esquecer disso. Não só por ter sido, de facto, a entrega de um prémio para nós tem bastante significado, mas pelo simples facto de, ainda por cima, ter calhado no dia do meu aniversário. Portanto, nunca me vou esquecer disso. E o Daniel disse-nos, vais ter que aguardar um pouco. Não vão poder divulgar isto a ninguém. Na altura certa, isto será divulgado no Ciência 2018. E, entretanto, o resto da história é conhecido. No Ciência 2018, o prémio foi entregue. Esta fotografia tem os direitos de autor e é de uma pessoa daqui da casa, que também é o João Preto Gomes, foi ele que a tirou e tantas fotografias e acabou por ser a fotografia dele do telemóvel que acabou por depois circular pela imprensa. E é esta história que me traz aqui, hoje, falar sobre o que é a preservação. E sobre como é que um projeto como o Conta-me Histórias pode ajudar à preservação dos conteúdos. E, de alguma forma, dar também aqui uma roupagem, uma visão diferente daquela que o arquivo PT atualmente já dá. Ok? Então, esta é a minha história sobre o Conta-me Histórias e agora vou em maior profundidade explicar-vos, afinal, o que é o Conta-me Histórias e como é que ele funciona. Ok? Mas foi bom já termos ficado contextualizados aqui com imagens. Ora, não é surpresa para ninguém e vemos aqui uma curvazinha que podemos praticamente dizer que é uma curva exponencial que ao longo dos últimos anos temos observado um aumento de utilizadores na web verdadeiramente incrível. e isso tem uma consequência bastante grande que é para além do aumento dos utilizadores há também um aumento colossal do número de páginas. É um problema com o qual o arquivo PT também lida porque cada vez precisa de mais espaço para guardar todas essas páginas. Portanto, temos assistido a isto ao longo dos anos só que isso traz alguns desafios com os quais atualmente nós somos confrontados que são bastante difíceis de lidar. Olha, desde logo Big Data. Eu atualmente dou na Politécnica de tomar uma cadeira relacionada com Big Data e falo muitas vezes com os meus alunos que é um problema que temos agora e que não tínhamos. Antigamente não havia um problema de Big Data ou não havia um problema tão grande. Hoje há porque hoje há de facto muita informação a fluir na internet. E a informação pode lá existir mas só tem efetivamente valor e já falámos hoje aqui de valor se nós conseguiremos extrair a informação dela. Então, podemos ter efetivamente aquelas páginas preservadas mas depois é preciso extrair o valor delas. E o Conta-me Histórias é um acrescente nesse sentido. Hoje em dia há uma diversidade fonte de notícias verdadeiramente incríveis. Eu não sei se há aqui alguém de comunicação social mas que pudesse comprovar isso. Também porque a forma como consumimos hoje em dia notícias não é a mesma de há uns anos atrás. Nós temos organizado conferências a esse nível que debatem efetivamente este problema sobre a forma como as pessoas consomem as notícias a perguntar aos meus alunos e ninguém compra um jornal infelizmente. Consomem a maioria das notícias todas no telemóvel vão ao Google News. Isso leva também a um outro problema que temos andado a debater que é o fake news. Que muitos hoje em dia dizem que é fake checking e muito bem. Aqui há cerca de um mês durante o Web Summit no próprio num dos dias do Web Summit lançou-se um novo jornal que é o Polígrafo que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E ali a entrevista do da pessoa do diretor do Polígrafo que dizia fake news está errado. Porque se é fake não é news e se é news não é fake. Então chama-se mais fact checking. E o que o Polígrafo faz é efetivamente verificar se as notícias que estão a ser ditas são verdadeiras ou não. e eu mandei um mail ao senhor do Polígrafo e entablei com ele uma conversa e disse-lhe o valioso acervo da informação que tinha aqui no arquivo .pt para consultar. E falei-lhe do Conta-me Histórias como possibilidade de alguma forma auxiliá-lo nesse processo. Adicionalmente temos também os Filter Bubbles que são as bolhas que nos levam para uma redoma onde nós parece que vivemos numa zona muito particular que não ouvimos mais ninguém em termos sociais mídias sociais isso acontece muito tudo isso nós corremos o risco de nos levar para uma ditadura digital e a verdade é que na China isso já está a acontecer a partir do momento em que temos aquele sistema de pontuação não sei se é do vosso conhecimento sistema de pontuação que nos vai impedir de aceder de uma forma mais rápida a uma consulta no médico porque somos amigos de uma pessoa que não é recomendada e porque atravessámos a passadeira num sítio errado e não andamos a pagar os nossos impostos portanto começa a ser perigoso não nos países ocidentais mas noutros países onde a democracia deixa um pouco a desejar tudo isto leva a alguma situação que é sobrecarga de informação todos nós vivemos com uma sobrecarga de informação imensa e a ideia do Contamo Histórias foi um pouco essa retirar o ONG da informação em cima dos utilizadores e surge isto no contexto dos arquivos web que é a importância de preservar a história e as histórias da web vou passar isto que o Daniel ainda há pouco falou aqui de um valor que é bastante chocante de 80% dos conteúdos um ano depois simplesmente desapareceram aqui aproximadamente 2% desaparecem quando é que a importância dos arquivos web primeiro eu devo-vos dizer que estamos na presença de uma infraestrutura que é reconhecidamente e de forma internacional uma das melhores infraestruturas do mundo que é esta do arquivo PT e por vezes já não acho que já não é tanto isso mas nós não temos muitas vezes aquela capacidade de valorizar aquilo que temos dentro não há muitas ferramentas destas aqui pelo mundo fora com o nível que esta tem então eu acho que é efetivamente de valorizar e de darmos uso a este tipo de ferramentas e então é nessa altura que este ano em fevereiro o Daniel manda um e-mail para grande parte da comunidade científica e nos desafia a lançar as pessoas a concorrerem aos prémios arquivos que este ano voltam outra vez a estar disponíveis então vocês já sabem a história já vos a contei por imagens desafiei a equipa de investigação para e se pudéssemos gerar automaticamente uma timeline para um dado tópico e o Conta-me Histórias é basicamente isso ele gera automaticamente o timeline para um dado tópico porque nós consideramos que a sumarização temporal é uma coisa verdadeiramente natural das pessoas vocês vão chegar estamos-nos a aproximar do final do ano e a verdade é que toda a gente vai começar a ver na televisão este ano aconteceu isto até o dia 31 de dezembro vamos ter acesso a muitas sumarizações e eu sempre tive uma ideia que era efetivamente construir um sistema que pudesse responder a questões de um político hoje diz uma coisa e será que ele disse há três anos atrás a mesma coisa ou não quem diz um político diz outra pessoa qualquer e o Conta-me Histórias ajuda a resolver esse tipo de problemas ok? então qual é que é a definição do problema? é dado um termo de pesquisa e um período de tempo ou de uma forma mais simples dado um período de pesquisa porque o período de tempo por defeito já lá está definido nós vamos então gerar uma timeline com dados relevantes e títulos noticiosos ok? qual é que é o nosso corpus de trabalho? o arquivo é gigantesco e o que nós decidimos na nossa equipa foi definir um corpus sobre o qual nós íamos trabalhar e esse corpus esse dataset é um conjunto de documentos são um conjunto de fontes noticiosos então nós selecionámos na altura 24 fontes noticiosos expresso correio da manhã público a bola e para aí fora nós podemos simplesmente selecionar o número de fontes que quisermos ok? então o que está a alimentar o Conta-me Histórias é um conjunto de jornais não um conjunto de jornais o que está a alimentar o Conta-me Histórias é o arquivo PT que ao longo dos anos foi guardando várias versões desses jornais ok? qual é que é a arquitetura aqui? eu sei que não há muita gente eventualmente aqui de informática então vou passar relativamente rápido por isto mas a ideia é ter uma percepção de como é que isto funciona que eu acho interessante e não é muito pesado então basicamente nós utilizamos a API do arquivo por forma a termos uma aquisição das notícias depois definimos quais são os intervalos de tempo mais importantes para mostrar ao utilizador através de um sistema de detecção de picos ponderamos os títulos através do tal extrator de palavras relevante e agora já podem perceber porque é que o Yake é tão importante assim ok? é ele que nos ajuda a ponderar perante os vários títulos que recebe quais é que são os mais importantes até o algoritmo no fundo que nós trabalhamos e depois apresentamos os resultados através de uma timeline isto é muito simples então basicamente isto aqui é o utilizador aquela lupazinha e o utilizador vai interrogar a API do arquivo ok? o arquivo tem uma série de APIs e o que o arquivo faz é devolve-nos os resultados está bem? devolve-nos notícias até agora nós ainda não fizemos nada a não ser mandar programaticamente uma chamada aqui a Lisboa para nos devolver as notícias acerca de uma determinada pesquisa suponham acerca de Passo Escolha António Costa Troca em Portugal José Sócrates o que quiserem ok? depois o que nós vemos aqui definir através de um algoritmo é quais são os intervalos de tempo mais relevantes então através de um algoritmo que nós utilizámos conseguimos determinar que entre as notícias que estavam entre 2010 a 2016 porque o arquivo .pt tem um período de embargo as notícias que atualmente estão disponíveis é até novembro de 2016 a não supor então que nós tínhamos obtido dados de 2010 a 2016 nós conseguimos determinar através desse algoritmo quais são os períodos de tempo mais relevantes ok? e qual é que vai ser o nosso trabalho agora a seguir a isso? é simples vamos ponderar todos os títulos que nos foram enviados suponham que perante a pesquisa José Sócrates suponham nós fazemos a chamada ao arquivo e o arquivo devolve-nos 10 mil artigos noticiosos ao longo dos anos que falem sobre José Sócrates nós não vos podemos mostrar 10 mil artigos vocês não têm tempo para isso eu falei além atrás sobre a carga da informação e é aí que entrou o IEIC nós olhamos para cada um dos títulos e vamos tentar perceber quais são os títulos mais importantes dentro daquele período de tempo eu vou passar aqui sobre isto é mesmo só para impressionar umas formulazinhas matemáticas eu recebo aqui a importância da matemática eu sou informático com uma formação também matemática matemática é das ciências mais importantes se não mesmo a mais importante de todas já que mais não seja até pela capacidade de abstração que nos permite e depois apresentamos os resultados então através de uma timeline curiosamente utilizamos também aqui uma ferramenta que não é nossa de sentimento análise análise de sentimento que vai olhar para os textos e vai dizer se o texto é positivo ou é negativo é uma ferramenta desenvolvida pelos investigadores do Inesc aqui de Lisboa liderada pelo professor Mário Silva que é o centilex.pt ok vocês jupas terão acesso aos slides fica aqui mais informação acerca de artigos científicos eu não sei se há aqui informáticos ou não e só veem informáticos provavelmente vão querer perceber por detrás completamente como é que ele funciona então a gente explica aqui claramente como é que o IEI que funciona que está na base do Conta-Mistórios e agora vamos mostrar afinal o que é o Conta-Mistórios ok então o Conta-Mistórios está online para toda a gente usar toda a gente pode usar o Conta-Mistórios é Conta-Mistórios é Conta-Mistórios.pt é bastante simples o nome e se vocês observarem têm duas possibilidades de trabalhar com o Conta-Mistórios uma é aqui Daniel tinhas razão este este apontador ok tem duas hipóteses ou clicam aqui num destes exemplos dos vários que a gente lá tem eu julgo que a gente tenha lá 40 exemplos já pré-carregados e vocês vão perceber a história por exemplo do Vítor Gaspar do FMI Boas Notícias para Portugal vínhamos há bocado na rádio ficámos a saber que vamos pagar a dívida que nos faltava o resto da dívida ao FMI BCR Ricardo Salgado e para aí fora e vamos perceber a história destas pessoas desde 2010 maioritariamente porque os dados do arquivo compreendem mais ou menos 2010 em frente correto? outra hipótese é vocês querem experimentar uma pesquisa vossa vão aqui diretamente ao experimentar então vocês são livres de pesquisarem aquilo que quiserem podem não existir nos arquivos do arquivo PT se forem pesquisar para o Ricardo Campos que usam pesquisar que não aparecem lá dados tem que ser obviamente de pessoas que foram objeto de notícia massiva de notícias dentro daquelas 24 fontes que eu vos falei mas ontem eu a Arien estávamos a dar aulas aos meus alunos em Tomar e mostramos que nós utilizámos estas notícias mas poderíamos consubstanciar o Conta-me Histórias com os jornais do Distrito de Santarém que é onde Tomar se enquadra então as notícias além poderia fazer uma pesquisa eventualmente por Ricardo Campos ou por Instituto Politécnico de Mar e aí sim já iriam aparecer notícias porque já é um ambiente mais local ou seja o Conta-me Histórias pode ser alimentado por qualquer dataset de uma forma muito simples datasets da Lusa o que vocês quiserem ok? então se vocês quiserem experimentar a vossa própria pesquisa podem chegar aqui escrever por exemplo o que quiserem vou tomar como exemplo Troika em Portugal temos aqui automaticamente a informação de quantos quantas páginas é que foram retornadas e temos aqui a possibilidade de navegar de uma forma horizontal ou de uma forma vertical ok? então estes os resultados vão obter lembram-se da definição de problema era uma pesquisa Troika em Portugal e automaticamente qual era a nossa ideia desenvolver automaticamente uma timeline ok? esta timeline se vocês observarem vão poder navegar aqui em cima entre os diferentes períodos de tempo que nós determinámos como relevantes e como eu os tinha dito das 10 mil notícias que o sistema nos devolveu nós vamos mostrar apenas por o período relevante eu julgo que são cerca de 20 20 notícias por o período que a gente determinou como relevante e quem é que determinou que as notícias são relevantes foi o IEC o extrator de palavras relevante ok? sobre o ponto de vista do utilizador que é isso que aqui estamos a falar vão poder observar que temos aqui algumas informações bastante interessantes sobre a Troika em Portugal Durão Barroso diz que é indispensável que Portugal cumpra objetivos coisas relacionadas também aqui com Espanha Portugal deve vir mais além das medidas acordadas com a Troika onde é que eu tinha ouvido isso juros de Portugal disparam em dia de leilão Portugal voltou hoje ao mercado ensombrado pela Moody's sempre que passarem com o rato em cima de cada uma destas notícias têm acesso aqui à data e esta é a avalia que o arquivo .pt nos dá ok? eu tenho acesso aqui à data eu fico a saber que esta notícia guardada pelo arquivo .pt é de dia 12 do 6 de 2011 ok? se vocês clicarem na notícia julgo que isso já vos é familiar passam a ter acesso ao arquivo .pt à notícia do arquivo .pt ok? e podem navegar tal e qual como o Daniel disse entretanto andam aqui por cima e podem continuar a navegar pelos resultados e vamos ver aqui avaliação positiva da troika contribui para melhorar a imagem do país ok? juros da dívida aliviam em Portugal antes do leilão e podemos continuar a navegar e outras informações troika em Portugal para analisar contas públicas já mais adentados Portugal reembolsará 6 mil milhões de euros ao FMI em março fantástico hoje soubemos que íamos reembolsar o resto que é uma boa notícia para todos nós esta imagem já vos é familiar se vocês quiserem ter acesso a todas as versões têm-as aqui esta é uma diferente forma no site de vocês poderem navegar pelo Conta-me Histórias e isto é uma informação onde nós aplicamos o IEIC e o PEMP que também foi desenvolvido por parte da nossa equipa de investigação que mostra de uma forma bastante somária uma word cloud sobre quais são os termos mais importantes relacionados com troika Portugal Vítor Gaspar como é óbvio CMVM Carvalho da Silva líder da CGTP na altura Finanças Grécia é bom de ver porque passo-se-coelho e pau-portas que na altura estavam no governo depois temos aqui uma análise de sentimentos estas notícias sobre a troika de Portugal tinham maioritariamente informações mais negativas dependor mais mais negativo já foi informado que tem de nos passar o tanto vou passar aqui alguns slides como eu vos tinha dito o Conta-me Histórias assenta em cima de qualquer dataset ou seja nós testámos isto em cima de um dataset de um milhão de notícias de notícias da BBC da Reuters e ele funciona bastante bem temos aqui o link depois se quiserem consultar o Ariente estou isto também em cima de um dataset de um milhão de posts que ele tem no Facebook o funcionamento é exatamente o mesmo ou seja o Conta-me Histórias pode ser alimentado por um qualquer dataset ok? para aqueles que são mais informáticos vou passar aqui muito rapidamente para os que são mais informáticos nós temos isto como Package Open Source o que é que isso quer dizer? quer dizer que nós desenvolvemos há uma série de anos isto e agora disponibilizamos a toda a comunidade científica aquilo o Package para que o possam utilizar livremente e inclusive a desenvolvê-lo está à vossa intera disposição não só sobre o ponto de vista do utilizador para quem não é informático utiliza no site quem é informático quer utilizá-lo pode utilizá-lo à vontade menos a nível comercial a nível científico podem utilizá-lo ok? tenho aqui alguns links que eu vou passar temos inclusive uma API também para quem é informático pode usar dar só aqui uma ideia daquilo que é o IEIC e que teve na base o IEIC também está online é iake.inescotec.pt vocês têm depois acesso ao link e então o IEIC o que faz é extrair palavras relevantes para vocês que são bibliotecários alguns de vocês acham muito interessante que é alimentam o IEIC com um texto e ele detecta quais são as palavras mais relevantes vejam que este texto aqui está completamente marcado podem ver também o word cloud de um texto e podem ver aqui quais são as palavras mais importantes ele detecta por exemplo não só que esta pessoa o Anthony Goldbottom é quem é mas também um CEO e detecta que aquilo tinha a ver com o Google com o Kaggle e era de São Francisco ok? então IEIC funciona bastante bem está à disposição também de toda a gente tem aqui o endereço temos um package open source também do IEIC para quem quiser utilizar atualmente em termos de investigação científica o IEIC é aquele que obtém melhores resultados comparativamente a outros 10 que existem similares portanto eu recomendo vivamente que vocês possam utilizar o IEIC não só através da demo mas também através da API que eu deixo deixo aqui os links e estarão disponíveis para vocês contribuições do Contem Histórias nós oferecemos então na altura um portal online que oferece aos utilizadores a possibilidade de analisarem qualquer tópico ao longo do tempo que é um ambiente de pesquisa ainda para cima sem qualquer tipo de restrições que vos permite fazer pesquisas em cima das fontes noticiosas ele pode ser montado para que seja eu quero fazer uma coisa sobre desporto então vou montar o Conta-me Histórias apenas com notícias com sites relativos a desporto ok? possibilidade de alterar resultados por data diferentes formas de exploração de dados como vocês viram incluindo a timeline e a nuvem a gente julga que é uma solução efetivamente inovadora porque a gente mostra não só os títulos mais importantes tirando-vos esse fardo do vosso lado mas também os períodos mais relevantes e usámos além a análise de sentimentos eu comecei esta apresentação com fotografias vou terminá-la depois com fotografias entretanto ao longo deste tempo vamos fazendo umas questões uma das questões era se o Conta-me Histórias é igual ao Google e o Conta-me Histórias dá-vos aqui a resposta não a menos que inventem o Google Timeline nem o Arquivo.pt é igual ao Google o Arquivo.pt tem um valor que o Google não tem que é o valor de preservar conteúdos que entretanto já desapareceram e se vocês forem ao Google vocês não conseguem aceder a esses conteúdos similarmente o Conta-me Histórias não é igual ao Google não é? não existe? não existe isso e depois houve um jornalista que na TSF nos perguntou se ia acabar com o trabalho dele se o Conta-me Histórias ia acabar com o trabalho dele e nós na brincadeira dissermos ainda não ainda não mas vai chegar mas isso não é verdade e ele responde aqui claro claro que não vai ajudar-te no teu trabalho da próxima vez que tiveres que te preparar para uma entrevista ou fazer fact-checking lembra-te do Conta-me Histórias eu acho que isso é a forma mais útil para retirar alguns receios eu se fosse jornalista usava o Conta-me Histórias se eu tivesse a fazer uma entrevista a um político o que é que ele disse sobre impostos eu colocaria o nome do político impostos e vocês vão ver porque eu já vi o que é que se diz antes o que é que se diz durante e o que é que se diz depois eu acho que isso é uma grande valia e acho que é aquilo melhor que o Conta-me Histórias pode oferecer à comunidade nós somos financiados também pela comunidade por projetos científicos nós queremos dar algum retorno a essa comunidade eu comecei este trabalho e vou concluí-lo com um conjunto de fotografias que isto retratam não só o processo do IEIC mas algumas histórias que nós aprendemos ao longo destes anos e essas histórias eu termino com elas para nós termos conseguido fazer o IEIC foi preciso um espírito de equipa valente é muita perseverança multidisciplinaridade incrível basta lembrar que a namorada do Arien entrou no último dia na equipa e foi um contributo verdadeiramente excepcional eu tinha feito uma apresentação que já achava que era engraçada no PowerPoint e ela que é profissional disso levou a apresentação para aqui multidisciplinaridade é muito importante neste tipo de projetos e depois obviamente saber ultrapassar os problemas que todos os projetos têm sejam eles assaltos ou outros quaisquer só assim é que a gente consegue chegar onde queremos termino com o último slide nós vencemos também relacionado com as imagens vencemos isto no dia 4 do 5 de 2018 e eu desafio-vos agora o Daniel também já desafiou a competirem no próximo ano também com um projeto vosso e deixo-vos aqui um feeling que eu tenho é que os colaboradores do Daniel e do Arquivo PT têm andado a desenvolver umas aplicações verdadeiramente espetaculares uma dessas aplicações é desenvolver uma API para trabalhar com imagens e eu comecei esta apresentação com imagens e termino com imagens porque eu julgo que o próximo vencedor que o Daniel vai não no meu dia de anos mas por perto disso divulgar vai ter um pouco a ver com a API de imagens que eles desenvolveram ok? Deixo-vos esse sentido de curiosidade e antes de terminar antes de terminar dizer-vos para quem está interessado nós estamos estou mesmo a terminar estamos a organizar duas conferências para quem tiver interesse nesta área uma User Interface for Spatial and Temporal Data Analysis ok? Isto fica nos slides e uma outra que é bastante engraçada também que é o Text to Story que é trabalha um bocado nesta questão de automatizar a construção de texto para histórias tá? Ok muito obrigado Arianne podes por favor vir aqui o Arianne teve um papel fundamental no desenvolvimento do IEC não podemos falar de hoje estou aqui a falar vem mesmo aqui e faz parte da minha equipa bom é só para dizer que enfim dúvidas técnicas depois pode falar comigo a qualquer hora ou no café eu não te chamei aqui para isso ah não era? era para começar fica aí fica aí então não sei se tem alguma questão o meu nome é Maria Trita Santos fiz um mestrado na faculdade nova na parte mais ligada às bibliotecas que faz arquivos e estou aqui nesse sentido porque também vai haver uma parte ligada às bibliotecas mais para o final e acho que esta informação está a ser muito interessante e vital para todos quero agradecer já as duas apresentações a minha pergunta relativamente é esta é quando falou na parte das emoções para as notícias que eram favoráveis positivas ou negativas depois isso como é que se reverte na parte de conta-mostorias que são classificadas como notícias positivas não percebi sim vou explicar devo-lhe dizer que fez a mesma pergunta que fizeram aqui nesta casa o Vasco Tegmats que era um antigo jornalista da RTP foi a primeira pergunta que nos fizeram quando apresentámos o Conta-mostorias o que era isso o Sentimento Análise é a única aplicação que nós desenvolvemos e que está além o Sentimento Análise hoje em dia é uma área já relativamente solidificada nesta área em que a gente trabalha o software não é nosso também está disponível online e nós beneficiámos dele no Conta-mostorias basicamente o que acontece é que eu não sei internamente como é que ele funciona porque não fui eu com o desenvolvido não é meu mas basicamente o que acontece é que os sistemas pegam nas palavras e veem se as palavras têm uma conotação positiva ou negativa então o que acontece além dos nossos títulos é isso temos os títulos e vamos a cada uma das palavras e o que o Sentilex que é aquele software faz depois dá uma média dessas ponderações é claro que os sistemas não são perfeitos e estão bem longe disso porque basta pensar que o que para nós é sinal negativo se vir a palavra guerra num texto sob o ponto de vista do líder norte-coreano é espetacular então nós íamos marcar isto como negativo mas se isto tivesse a ser apresentado perante a mesma palavra provavelmente para ele seria seria positivo então há muita investigação à volta dessa área eu não trabalho nessa área de análise de sentimentos eu posso adicionar para ti que essa parte foi desenvolvida pela equipe do Mário Silva e com linguistas no projeto onde eu participei também e especificamente a linguista Paula Carvalho ela desenvolveu um dicionário para o português onde as palavras tem pesos que podem ser utilizados depois para alimentar esse sistema de análise de sentimento ou seja foi desenvolvida aqui em Lisboa para o português especificamente e a gente colocou isso em cima do projeto para dar um um plus eu posso pôr uma questão só para complementar quando disseste se eu li que eu ia que estava disponível online que dava depois três palavras mais relevantes que um texto portanto pode ser qualquer texto qualquer texto qualquer língua o sistema é independente maioritariamente independente da língua que é uma das grandes vantagens comparativamente àqueles que existem no mundo nós baseamos em estatística em medidas estatísticas que desenvolvemos e isso permite que ele não fique acoplado à língua que só do ponto de vista dos bibliotecários eu acho que é efetivamente bastante útil vocês podem chegar além e colocar um texto qualquer e automaticamente o texto ficar classificado sobre quais são as palavras mais relevantes e assim o texto é um texto